Vejo um amor, só conexão a mim, olhar só pra Jesus Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir a Ti, Senhor Seguir a Ti, Senhor Seguir a Ti, Senhor Seguir a Ti, Senhor Tua salva em Teu altar, Senhor E não olhar atrás O que passou, passou De Cristo agora eu sou Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir a Ti, Senhor Seguir a Ti, Senhor Tua salva em Teu altar, Senhor E não olhar atrás Glória a Ti, Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus